Muito bem. Bom dia a todos. Minhas desculpas por esse pequeno atraso no início do briefing. Nós estamos aqui para apresentar um pouco como vai ser o desenvolvimento da programação da visita do vice-presidente. Eu estou acompanhado do diretor dos Estados Unidos e Canadá e Assuntos Interamericanos, que poderá também nos ajudar e se houver alguma consulta mais específica. Agradeço à IG pela oportunidade desse contato. O vice-presidente Mike Pence chega às 7h40 da manhã e se desloca para o seu local de hospedagem e mantém o encontro com o presidente Michel Temer ao meio-dia. Depois podemos falar um pouco dos temas envolvidos. Só repassar o fluxo do programa. Depois do meio-dia, então, ele será homenageado aqui no Itamaraty com o almoço, à uma da tarde. E, depois disso, a programação continua com caráter privado do vice-presidente. Na quarta-feira, 27 de junho, ele parte para Manaus, às 8h40 da manhã. Em Manaus, ele fará uma visita a um centro de acolhido de refugiados, Casa de Acolhida Santa Catarina é o nome. E, se as condições climáticas permitirem, ele fará também um pequeno sobrevoo de um trecho da floresta amazônica em torno de Manaus. A senhora Karen Pence, por sua vez, aqui em Brasília, ela tem um almoço privado. Depois disso, há uma cerimônia de um plantio de árvore no espaço Israel Pinheiro. E fará uma visita também ao Santuário Dom Bosco. Alguma dúvida sobre o programa? Posso passar para a parte seguinte do briefing. Não tem nada previsto para a imprensa. Vocês vão ser avisados no curso dos acontecimentos sobre o momento de imprensa. Ele não está nesta programação ainda, com o horário fixado, mas certamente haverá oportunidade de algum contato com a imprensa. em Manaus. Por gentileza. Eu acho que eu não mencionei, de fato. 11h15 da manhã. Obrigado. E o sobrevoo, depois disso, há dependendo também das condições climáticas, mas ele embarca para o segmento da visita dele ao Equador por volta de 14h30, na quarta-feira. Embaixador, por aqui. De Manaus. De Manaus, diretamente. Sim, Janine Oliveira, de AFP. Queria perguntarle, já que vai a um centro de acogida de refugiados venezuelanos. Venezuela é um tema importante na agenda com Temer. E uma segunda pergunta. A base de Alcântara também está na agenda? Sim, não havíamos ainda entrado na discussão dos pontos. Sem dúvida, Venezuela é um tema da agenda. E o tema da Alcântara, mas em um contexto mais amplo, porque o que está... Um dos anuncios justamente desta visita é um comunicado conjunto sobre um acordo quadro de cooperação espacial entre Estados Unidos e Brasil. E dentro desse marco, paraguas, digamos assim, o tema da Alcântara é um deles. Mas há um espectro de temas de cooperação espacial mais amplo entre Brasil e Estados Unidos e que são parte também dessas conversações, uma vez que, inclusive, o vice-presidente Mike Pence é, nos Estados Unidos, o presidente do Conselho Nacional de Temas Espaciales. Muito bem. A visita do vice-presidente, naturalmente, tem uma importância alta para nós. Ela constitui, dentro do contexto bilateral, a primeira visita desse nível dos Estados Unidos ao Brasil, desde aquele momento em que o vice-presidente Joe Biden veio para a posse da presidente Dilma Rousseff e depois também para a Copa do Mundo de 2014. Esse é um contato, portanto, o contato de mais alto nível bilateral até o momento com o governo do Donald Trump. É claro que vocês se lembrarão que o presidente Michel Temer teve um jantar em Nova Iorque com o presidente Trump, onde, entre outros temas, a questão da Venezuela foi discutida também. O relacionamento entre o Brasil e os Estados Unidos é profundo, é diversificado, é historicamente muito importante para nós, e ele atravessa um bom momento agora. Nós temos uma agenda que, apesar de dificuldades sobre as quais nós podemos conversar, no seu conjunto, a agenda é predominantemente positiva, e esta visita consolida um esforço de alcançar resultados concretos em áreas importantes das relações bilaterais. Eu mencionei a cooperação espacial. Naturalmente que, nas áreas mais delicadas, nós vamos tratar da questão migratória e das crenças brasileiras, que estão retidas em alguns centros nos Estados Unidos. O tema tem uma grande visibilidade, uma enorme importância para a sociedade brasileira e para todos nós. O Ministério das Relações Exteriores divulgou a sua preocupação a respeito do tratamento do assunto. Ele faz parte de um diálogo permanente com o governo dos Estados Unidos sobre questões consulares. E, se houver perguntas mais específicas sobre o tratamento desse assunto, a assessoria de imprensa terá toda a satisfação e encaminhar isso à área pertinente e obter as respostas específicas que vocês buscam. Mas é um tema que está na agenda e que será tratado pelo presidente em particular. Mas, entre outros desdobramentos que evidenciam esse momento positivo ao qual eu estou me referindo, eu gostaria de lembrar em maio último a ratificação do acordo de transportes aéreos, o acordo chamado Céus Abertos, que havia sido assinado em 2011. Há poucos dias, a aprovação do acordo de previdência social entre Brasil e Estados Unidos, que vai entrar em vigor no próximo dia 1º de outubro, e cuja promulgação possivelmente será publicada no Diário Oficial de amanhã. O lançamento, durante a visita ao Brasil, do vice-secretário de Estado John Sullivan, do Foro Permanente de Segurança Brasil e Estados Unidos, que é um esforço amplo de coordenação entre as diferentes agências encarregadas dos temas de segurança pública nos dois países. Como havia sido perguntado pela nossa colega da France Press, a retomada dos contatos sobre um acordo de salvaguardas tecnológicas em torno do qual, se houver entendimento, no futuro permitirá um maior engajamento na utilização da base espacial de Alcântara, particularmente para fins de lançamento de satélite. as conversações contínuas que tem havido, tanto na área de um diálogo político-militar entre o Brasil e os Estados Unidos, mas também a criação do chamado diálogo da indústria de defesa. E, por fim, eu gostaria de mencionar a organização pela Embaixada do Brasil em Washington, em abril último, de uma nova área de entendimento com os Estados Unidos sobre economia digital, reunindo empresas dos dois países nesse setor específico. como eu disse, a cooperação espacial é um tema importante nesta visita. O vice-presidente é o preside, nos Estados Unidos, o Conselho Nacional sobre a área espacial, e vão ser discutidas oportunidades para os usos pacíficos do espaço exterior. Um exemplo dessa cooperação entre a Agência Espacial Brasileira e a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos, a NASA, trata-se do projeto chamado SPORT, Observação Preventiva da Cintilação. É um projeto técnico específico que visa apoiar atividades de pesquisa sobre fenômenos ionosféricos e danos à rede de posicionamento global, que é conhecido como GPS, e também os sistemas espaciais de comunicação. Isso apenas para dar um dos exemplos desse acordo quadro, e das atividades que poderão ser desenvolvidas no futuro, em virtude dessa promulgação do acordo quadro de cooperação entre o Brasil e os Estados Unidos, que vai ser um dos comunicados emitidos ao final da visita, e naturalmente será colocado em conhecimento de todos vocês da imprensa. Muito bem, eu me coloco à disposição para outras dúvidas. eu não vou entrar a fundo na questão de como as discussões vão se desenvolver, porque, afinal de contas, eu não posso aqui prejulgar qual vai ser o andamento dos entendimentos entre as duas delegações, mas eu tenho muito prazer em esclarecer qualquer dúvida que haja. Bom dia, embaixador. É Luai Cota, do jornal Estado de São Paulo. Tudo bem? Embaixador, eu queria que o senhor detalhasse um pouco esse acordo da Previdência Social, como é que ele vai funcionar. Imagino que isso seja um assunto de interesse da comunidade brasileira lá. E também, se o senhor puder detalhar um pouco mais essa questão das crianças. O Itamaraty emitiu uma nota na semana passada expressando uma preocupação em relação à efetiva implementação dessa promessa de não haver mais separação das famílias. Então, como é que vai ser esse diálogo? Obrigada. Eu te agradeço, Lu. Eu vou pedir à IG que, talvez, for o caso, são dois acordos de imen... Perdão, o acordo de Previdência Social certamente é um acordo de imensa importância na relação bilateral. E eu vou pedir à IG que se refira o assunto da nossa Subsecretaria de Assuntos Consulares, porque eu acho que, de fato, dado a importância que ele tem para as comunidades nossas residentes nos Estados Unidos, eu acho que isso deve... merece um detalhamento e pode ser feito pela Subsecretaria das Comunidades Brasileiras. Quanto às crianças, de fato, nós manifestamos a nossa preocupação tanto publicamente, mas também nos canais privados que mantemos com os Estados Unidos em caráter permanente. e estamos fazendo o esforço que foi anunciado pelo ministro Luiz Luiz Ferreira de deixar claro a nossa posição sobre a questão da dignidade das nossas famílias, da dignidade das crianças e da importância desse assunto num contexto maior de respeito aos direitos humanos, no qual os dois países estão permanentemente engajados. portanto, o tema tem relevância não só pelo fato de essa situação ter crescido de importância nos últimos dias, mas ela tem uma importância permanente no diálogo entre os dois países. Existe um diálogo específico sobre essa questão que vem se desenvolvendo ao longo dos últimos anos, e existe uma preocupação constante dos nossos consulados nos Estados Unidos de garantir às famílias a melhor proteção consular possível. Nesses últimos dias, vocês devem ter visto, inclusive, agentes consulares brasileiros em contato direto com a imprensa, relatando as dificuldades que são enfrentadas por eles nessa questão do monitoramento das crianças que foram separadas de suas famílias e enviadas para centros de acolhida em diferentes estados dos Estados Unidos, e a dificuldade em encontrá-las, e a dificuldade em promover o reencontro entre elas e as suas famílias, e mesmo o contato pessoal dos nossos agentes com essas crianças e com suas famílias. Tudo isso vem sendo feito com uma preocupação constante, em primeiro lugar, em proteger as famílias que se encontram nessa situação, e, em segundo lugar, em manifestar ao governo dos Estados Unidos a nossa preocupação com esse tratamento dado às famílias e às crianças em virtude dos compromissos que ambos temos com os direitos humanos dos migrantes. mas eu tenho certeza que, como há desenvolvimentos concretos e específicos nos últimos dias sobre o esforço de monitoramento que foi anunciado e sobre os contatos mantidos pelos nossos agentes consulares com as autoridades norte-americanas, eu tenho certeza que vale a pena procurar um maior detalhamento desses desdobramentos dos últimos dias diretamente com a subsecretaria de comunidades brasileiras. Eu já fiz contato com a nossa subsecretária, embaixadora Maria Dulce Barros, na manhã de hoje e ela já me disse que está à disposição para esclarecer pontos específicos nesse tema. Mas é um tema que consta da agenda e é um tema cujo tratamento receberá uma atenção concreta e especial do presidente Michel Temer. Embaixador, bom dia. Afonso Benítez do El País. Eu queria entender na prática, eu sei que o senhor pediu para buscar a subsecretaria, mas na prática o que significa o governo tentar intervir com relação às crianças. Vocês querem que eles enviem as crianças para o Brasil de volta? Vocês querem que elas fiquem detidas no mesmo centro que os pais? O que significa exatamente essa intenção do governo? Eu te agradeço a pergunta, mas acho que nesse ponto eu vou realmente reservar a minha resposta para o que não é a minha área direta de atuação e vocês vão ter essa oportunidade de tratar diretamente com a subsecretaria. Então, eu prefiro me reservar aqui nesse ponto. Sem dúvida, há uma preocupação nossa e será objeto de atenção durante a visita e acho que isso é o principal que eu devo dizer aqui no momento. O embaixador aqui é Sami Adhgini da agência Bloomberg. Eu queria que o senhor explicasse um pouco mais a questão espacial. Então, pelo que eu entendi, é um acordo quadro que vai permitir, ou seja, pavimentar o caminho para uma possível cooperação, um acordo comercial para o uso da base de Alcântara. Entre outros temas. E, então, queria que o senhor explicasse um pouco esses outros temas. O acordo quadro, propriamente, eu não trouxe aqui cópia, mas todos vocês podem encontrá-lo. Ele foi publicado, se não me engano, na sexta-feira. Não é isso? Publicado no Diário Oficial de hoje. O decreto é de sexta-feira, está publicado no Diário Oficial de hoje, portanto, vocês vão encontrar ali exatamente o teor do acordo quadro, mas ele permite uma série de atividades. nesse guarda-chuva do acordo quadro, certamente haverá um desenvolvimento das conversas sobre um acordo de salvaguardas tecnológicas. O acordo de salvaguardas tecnológicas em si é um requisito para o eventual uso futuro da base de Alcântara, se for o caso, se houver interesse, sobretudo das empresas. O que nós estamos abrindo é o caminho para que isso possa ocorrer em alguma ocasião no futuro, inclusive, como você está dizendo, em bases comerciais. Portanto, aí há que separar um pouco esses dois aspectos. É importante dizer que o destravamento desses entendimentos sobre o acordo de salvaguardas tecnológicas se deu nos últimos dois anos durante o governo do presidente Michel Temer. Isso estava em banho-maria durante um longo período e o que nós temos no momento, e é importante que isso fique claro também, nós temos no momento os entendimentos iniciais sobre duas visões de como pode ser esse acordo. Há um projeto brasileiro de como pode ser o acordo de salvaguardas tecnológicas, que foi entregue ao governo norte-americano e há uma resposta a esse projeto. Portanto, nós estamos nessa fase muito inicial e preliminar de entender quais são as posições, as principais preocupações dos dois países em torno de um acordo de salvaguardas tecnológicas, tendo presente o fato de que já tivemos essa negociação no passado também, já pusemos o nosso congresso em discussão desse assunto também, portanto, esse espectro agora da possibilidade de chegar a um acordo de salvaguardas tecnológicas nos interessa, mas ainda estamos numa fase inicial de entendimentos. O importante é que nós conseguimos novamente destravar o tratamento do assunto na agenda bilateral. E também, durante esses últimos dois anos, obtivemos, como eu mencionei aqui, a aprovação parlamentar de acordos importantes entre o Brasil e os Estados Unidos, como é o caso do acordo de céus abertos, como é o caso do acordo previdenciário, como é o caso do acordo de cooperação espacial. Portanto, há, sim, elementos concretos, positivos de um avanço das relações bilaterais nesses últimos dois anos. Inclusive, em boa parte, isso se deve ao tratamento da agenda bilateral desde o início da administração Trump, com a entrega, vocês se lembram de que nós entregamos num formato chamado de agenda de dez pontos, nós entregamos aos Estados Unidos uma visão de como poderíamos trabalhar no curto e no médio prazo em obter esses avanços positivos para os dois países dentro de um contexto pragmático e com visão de futuro. Embaixador Lucas, da Rádio Nacional da EBC, primeiro, sobre o acordo espacial referente à Alcântara, qual é o interesse brasileiro? O que a gente busca com esse acordo e o que os Estados Unidos vão ter? e eu queria entender também um pouco melhor esse acordo, esse contrato de salvaguarda tecnológico. O que isso significa? Sobre a Venezuela, quais são os interesses norte-americanos em relação ao Brasil? O que o Brasil quer, o que os Estados Unidos querem que o Brasil faça em relação à Venezuela? Desculpa, a última pergunta, não te ouvi bem. O que os Estados Unidos querem do Brasil em relação à Venezuela? Por que ele vai a Manaus visitar imigrantes venezuelanos? Bom, vou começar pelo fim. Nós temos, nós temos, obviamente, um diálogo com os Estados Unidos, inclusive, num contexto regional, como é o caso da Organização dos Estados Americanos, e, recentemente, até pudemos, dentro de um esforço compartilhado com outros também, pudemos chegar a aprovar uma resolução na última Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos, onde eu acho que está bastante claro o que é que nós, como região, buscamos em relação à Venezuela. E, no caso da Organização dos Estados Americanos, fizemos um enquadramento da situação da Venezuela à luz do que são os dispositivos da Carta Democrática Interamericana. Vocês lembram que esse documento é um documento de 2001 da organização, que estabelece certos parâmetros de acompanhamento democrático na região. Portanto, o que nós buscamos com os Estados Unidos, assim como com outros parceiros regionais, os membros do chamado Grupo de Lima e outros, outros membros da Organização dos Estados Americanos também, o que nós buscamos é um encaminhamento que permita uma saída democrática para a situação que hoje se vive na Venezuela. e também um olhar solidário da região sobre as questões humanitárias que são pertinentes, no caso da Venezuela, o desabastecimento, a autoinflação, o custo de vida, que estão na base desse forte movimento migratório que tem ocorrido em direção ao Brasil, mas também, sobretudo, em direção à Colômbia, por exemplo. há estimativas hoje de entre 2 e 3 milhões de cidadãos venezuelanos que podem já ter sido deslocados em função da situação de crise no país vizinho. E os Estados Unidos, assim como outros parceiros nossos aqui no Brasil, têm dado contribuições também ao tratamento da questão desse fluxo migratório venezuelano na nossa fronteira norte, inclusive contribuição de ordem financeira, de maneira que o que ele vai, o que o vice-presidente vai visitar em Manaus é a forma como nós nos organizamos internamente para dar atenção, atenção digna e atenção solidária e atenção jurídica e legal também a esse movimento de pessoas através da fronteira entre a Venezuela e o Brasil. e naturalmente que nós vemos com muita satisfação o interesse do vice-presidente em verificar em loco como é que está sendo administrada e gerida uma situação que é muito sensível e que tem despertado a atenção de todos nós. Em relação ao acordo de salvaguardas, o acordo de salvaguardas provê uma proteção para direitos de propriedade intelectual norte-americana e isso está vinculado à questão da base de Alcântara porque se nós pretendemos no futuro de fato fazer essa utilização comercial da base de Alcântara para fins de lançamentos de satélites ou de microsatélites, é claro que as condições em que esse material ingressa em território brasileiro e ingressa na base espacial tem que estar coberto de todas as salvaguardas legais que são aplicáveis e essa é a natureza da negociação. Quais são os termos e em que condições essas proteções são estendidas em território brasileiro sob soberania brasileira. Não, o interesse, claro, o interesse da Força Aérea, o interesse da Força Aérea e o interesse nosso de maneira mais ampla é o de que a base de Alcântara se encontra, do ponto de vista de sua localização, numa situação ideal para fins de lançamentos satelitais, porque está na linha do Equador. O que isso permite? Isso permite que um mesmo satélite possa ser lançado com 30% a mais de carga, por exemplo, ou com economia de 30% de combustível, para colocar a grosso modo os números. e esse é o interesse de Alcântara. Alcântara oferece comercialmente uma enorme atratividade para essa atividade que movimenta centenas de bilhões de dólares anualmente em todo o mundo. Então, se nós pudermos criar as condições para uma utilização comercial efetiva da base de Alcântara, nós vamos estar entrando num filão de mercado extraordinário. E isso, claro, que tem interesse para nós, tem interesse para a Força Aérea Brasileira e tem interesse também para nós em virtude do que podem ser também os benefícios, digamos assim, o corolário dessa atuação, em termos de conhecimento tecnológico, de inovação, de domínio da tecnologia de lançamento de veículos espaciais, enfim. é uma miria de benefícios que podem advir dessa colaboração entre o Brasil e os Estados Unidos. Oi, Mariana, da BBC Brasil. Embaixador, eu queria fazer duas perguntas. Uma, se o senhor pudesse explicar um pouquinho qual o status atual da base de Alcântara. Ela está sendo usada, de que forma? Só para a gente entender de onde a gente vai sair para onde a gente vai chegar. e também saber um pouquinho sobre um eventual encontro entre o presidente Michel Temer e o presidente americano Donald Trump. A gente sabe que o presidente Michel Temer está em fim de mandato e está com problemas para sair do país, enfim, devido à impossibilidade do presidente do Senado e da Câmara assumirem a presidência. Então, assim, dá para dizer que não haverá uma visita de Estado do presidente Temer aos Estados Unidos ou de Trump ao Brasil até o fim desse governo? Isso vai ficar para o próximo governo? Bom, como você imagina, eu não vou discutir nenhuma das premissas da sua pergunta, mas, claro, existe uma programação específica de participação do presidente Michel Temer na próxima Assembleia Geral das Nações Unidas, portanto, ele irá aos Estados Unidos este ano. Não há previsão no momento, não, mas também não há nenhuma exclusão de que esse encontro ocorra. Ao contrário, há um interesse das duas partes em encontrar o momento para que o encontro possa se realizar. Sobre a base de Alcântara, de fato, eu prefiro aqui novamente solicitar o Tarcísio, que dirige a sua pergunta ao pessoal da área de Subsecretaria de Assuntos Tecnológicos e Científicos, porque até houve uma visita há uma semana à base de Alcântara, da qual, infelizmente, eu não pude participar, e o estado atual de utilização da base, eu não saberia te dizer agora. Tudo certo? Bom dia. Só para eu entender melhor, essa agenda que está sendo colocada agora nesse encontro, ela é antiga, foi apresentada no começo do governo Trump, é isso? E aí, esse ponto, por exemplo, da base de Alcântara, é um dos mais importantes, é decorrente dessa agenda que foi apresentada há um tempo atrás? Diele, desculpa, do Poder 360. Não, sim, a agenda, sim, nós apresentamos, desde o início da administração Trump, uma visão de quais seriam os pontos que poderiam ser trabalhados em curto e no médio prazo para trazer benefícios mais rápidos na relação entre o Brasil e os Estados Unidos. Portanto, e o tema de Alcântara já constava, sim, da agenda que foi inicialmente discutida a partir de 2016. e foi novamente tratada no encontro do ministro Aluís Nunes Pereira com o então secretário de Estado Rex Tillerson nos Estados Unidos. A gente já vem tratando de pontos dessa agenda desde 2016 e o ano passado e alguns dos resultados dessas conversações são esses que eu te mencionei aqui hoje, inclusive o tema de Alcântara. Não, não existem pontos travados, existem pontos com diferente grau de tratamento e de avanço, não existe nenhum ponto travado, inclusive essa agenda de 10 pontos, na verdade, há mais do que 10 pontos em discussão entre os Estados Unidos e o Brasil, muito mais do que 10 pontos. Eu apenas estava ilustrando um pouco o interesse que nós tivemos desde o início do governo do presidente Temer em fazer avançar algumas áreas mais promissoras da relação bilateral. Embaixador, eu queria saber como é que vai ficar a questão comercial nesse encontro, por exemplo, a questão do aço, da carne in natura, isso tudo faz parte da pauta? Faz parte da pauta, naturalmente será conversado, as autoridades brasileiras competentes no tratamento desses assuntos, inclusive o Itamaraty, vão tratar do tema durante o encontro do presidente com o vice-presidente Mike Pence. Uma parte desses temas também poderá ser tratada eventualmente durante o almoço de trabalho que vai ser realizado aqui no Itamaraty, mas certamente é um dos temas em discussão também, entre outros. e o importante é dizer que nós não temos uma pauta fechada na conversação com os Estados Unidos. Todos os temas de interesse vão ser discutidos se forem levantados durante a ocasião, por isso nós não temos uma agenda propriamente fechada de pontos, mas certamente a questão de alumínio é parte desse interesse nosso agora, e carne também. Oi, embaixador. Carla Gamba, do jornal O Globo. Não, só uma pergunta. Quem vai estar presente nesse almoço aqui? Esse almoço que eu... Depois dou a visita com o presidente. Temer? O almoço é um almoço para 24 pessoas. Nós vamos ter autoridades do governo e do legislativo e algumas outras no almoço. e a delegação dos Estados Unidos do outro lado. Vice-presidente, embaixador, McKinley e outros que virão com ele. No Planalto, me informaram na sexta que alguns ministros brasileiros também estariam. Sim. Vocês sabem informar já quais? Eu não tenho a lista dos convidados final, até porque, como há dois momentos separados, há um encontro na presidência e depois o almoço aqui, e temas da agenda vão ser discutidos tanto durante o encontro como durante o almoço. Um pouco vai ser em função disso que vai se dar essa participação, seja no Planalto, seja aqui durante o almoço. Mas, sim, ministros do governo vão participar dos dois momentos nas conversações com o vice-presidente. do projeto. Obrigado. Obrigado.